A informação ao alcance de um clique. É assim que esses estudantes entram em contato com a Rede Mundial de Computadores. Eles moram em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília, e usam o telecentro que funciona na biblioteca. O E-Sirley é a CIDO frequentador do espaço, onde estuda para concursos. Minha rotina semanal aqui é de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até as 10 da noite. Dá para assimilar muito, porque em casa você tem muito desvio, né? Você aparece alguma coisa para fazer, uma coisa ou outra, que sempre te tira do foco do estudo. E acaba que dentro da biblioteca você tem um monte de espaço local aqui, que você fica bem concentrado. O telecentro foi criado em 2004. No ano passado, os 16 computadores do espaço prestaram mais de 12.500 atendimentos. Por mês, em média, 1.800 pessoas passam pelo local. E para fazer tudo funcionar, esta monitora já fez seis cursos voltados à área de informática, gestão e relacionamento interpessoal. Tem pessoas que chegam e falam, olha, eu preciso acessar um site, eu não sei como fazer. Ah, eu estou com uma imagem lá e eu quero colocar ela num documento, num trabalho escolar, que já aconteceu muito. Eu preciso da sua ajuda. A gente vem, dá todo o suporte, ensina como é que faz. Experiências como a da monitora Roseli vão se multiplicar pelo país. O governo vai iniciar um programa de capacitação para mil monitores. A meta é que eles se tornem agentes de inclusão digital e trabalhem nos cerca de 6.500 telecentros que existem no Brasil. Neste segundo semestre, o governo vai selecionar os telecentros interessados em participar do programa, que vão indicar os agentes. Eles vão ter 400 horas de curso, divididas em 10 meses a partir de janeiro do ano que vem. 95% do curso vai ser à distância, a partir de conteúdo definido por 7 institutos federais de ensino superior. Por mês, os alunos selecionados vão receber uma bolsa de 400 reais. O investimento é de 2 milhões de reais neste ano e 6 milhões de reais no ano que vem. Além de realizar a gestão dos telecentros, o programa também vai incentivar os agentes de inclusão digital a criarem projetos para as comunidades atendidas. Esse monitor tem que ser capaz de não trazer de fora uma proposta a ser colocada para a comunidade, mas muitas vezes, sabendo das possibilidades que estão hoje na internet de cursos, dos mais variados meios de acesso ao conhecimento, ser capaz de ajudar a comunidade a desenvolver um projeto local. Eu vejo que o espaço da biblioteca dá muito mais um espaço para a pessoa vir estudar, para querer tentar algo mais, querer crescer na vida.